Detox Produções, o número 1 da NETE. Caso, um acidente de viação, como um acidente qualquer que nós vemos por aí. De repente, aquela pessoa que toda a gente pensava que tinha razão, aliás, se seguirmos as regras de trânsito, há um que tem razão, outro não tem razão, às vezes é um acidente que é difícil de encontrar quem tem razão. Se as pessoas não forem honestas. De repente, saem do carro algumas pessoas, do tal carro que, em princípio, o automobilista não tinha razão, e começam a espancar o casal que vinha no carro. E que eles abalroaram, bateram no outro carro. As pessoas foram obrigadas a intervir. Muita gente, porque ninguém achou justo o que aconteceu esta manhã na Baixa de Luana. De repente, é aquela palavra que sai. Comigo, a mim não vai acontecer nada. Mas, de repente, há sempre alguma coisa que acontece. Uma chamada. E, de repente, ele não faz, não se mexe. Não toca em nada. E aparece a polícia e pega nas pessoas que têm razão. E começa a tratá-las como se elas fossem criminosas. Mas, Deus é tão bom, e foi tão bom para aquele casal, que rapidamente a situação se desfez completamente. Eu não sei de quem se tratava. Há quem me tenha dito que se tratava de uma juíza. Uma juíza que modificou as coisas de um momento para o outro. Fazendo com que aquelas pessoas que bateram num carro e se acharam com razão, quando não tinham, e só por acharem que tinham razão, e mesmo que tivessem razão, não tinham o direito de agredir quem quer que fosse. Essas, sim, foram algemadas e acompanhadas por essa juíza. Segundo disseram, até a esquadra, a juíza disse que esperaria pela pessoa que falou ao telefone com um dos polícias e mandou para lá um patrulheiro, que se calhar era necessário, noutra zona qualquer, onde alguém estava a ser assaltado, precisavam de consumir tempo da polícia. A perderem tempo nesse caso. A senhora não disse absolutamente nada, senão umas palavras e dizer, quando tudo ficou pronto, ela seguiu. Eu bem custava ter seguido para ver o desfecho de tudo aquilo. Mas, pena, eu tinha de trabalhar e não consegui. Talvez eu consiga saber se aqueles jovens estão na cadeia. Se há um processo já e se essa juíza vai seguir o processo dizendo assim, seja essa pessoa quem for, militar ou civil, seja essa pessoa quem for, vai ter que sentir o peso da lei. Boa noite, irmãos angolanos. Espero que o vosso fim de semana tenha sido bom. Uma senhora foi agredida, supostamente, pela senhoria da casa onde vive. Ela diz que a relação entre elas não é das melhores e, na última discussão que tiveram, a vizinha espancou. Veja a reportagem da Maria Pedro. É agora no Fala Angola. Boa segunda-feira. Esta senhora, de 47 anos de idade, moradora do município do Kazenga, alega ter sido agredida pela vizinha. Miriam diz que tudo começou quando a filha da vizinha colocou um pano com fezes no balde de água de consumo para as tarefas de casa. A senhora não gostou do comportamento da menina e foi chamar a atenção à mãe. E aí começou a confusão. O problema é de água. O filho daquela moça, o filho dele tirou o pano de cocô e meteu na água. Só a gente veio mesmo, a mãe dele que veio, a gente conversou mesmo, então ele não aceitou. Aceitou mesmo, tipo, não aceitou mesmo. Ele já me falou assim, ninguém me manda aqui, quase é meu pai. 19, antes entrou mesmo 20 horas, então ele veio aqui mesmo. Ele já conversou mesmo, acabou, acabou, ele entrou dentro. Então ele veio aqui, tenta sair fora com a mãe dele, com a irmã dele, com ele mesmo. A irmã dele me empurrou aqui mesmo, me segurou, então, me empurrou, tinha aí dentro de casa, então. Mocharrico. É Mocharrico, o que me bateu isso, esse Mocharrico. A irmã dele, a partir da irmã dele, aquele homem que me pegou, só não tem força, não tem para fazer. Também você vista até o problema, não está mentindo. Só piorou mais ainda. Só piorou mesmo, a partir desse. Miriam foi a esquadra mais próxima e abriu um processo contra a vizinha. A mesma ficou detida algumas horas. As famílias chegaram a um acordo no sentido de Miriam retirar a queixa e a acusada pagar todos os gastos. A jovem foi solda, mas não tem cumprido com o combinado. Miriam partilha o mesmo quintal com a vizinha que, por sinal, é a dona da casa. Ela disse que tem pago todos os meses, mas o comportamento da dona da residência tem sido negativo. A casa não está bom. A dona de casa com o filho dela mesmo não está bom. Na semana passada, as duas terão discutido, porque supostamente a vizinha foi à casa da dona Miriam tirar a máscara facial dela, sem a sua permissão. A mãe da agressora, no caso, senhoria desta senhora, esteve aqui nas nossas instalações. Vamos ouvir o que disse agora. Me tirou a colher nas costas. Macharul com o dedo, está vincinado. Me tirou a colher nas costas, pegou a minha filha. Aí eles dois começaram a lutar, no quintal já está atrás. As duas, ou você... Aí duas, mas ninguém ligou, estou aqui, ninguém se meteu. As duas mesmo. Já sabe você, mas nós mais vezes não temos mais força de lutar com uma moça que tem 30 anos. Começou a lutar mesmo. Quando ela gritou, Gigi malejaste. Aí disse, mudei, braço, Gigi, no cabeça mesmo, Gigi malejaste. Foi quinta-feira, Gigi malejaste. Eu pego a minha filetira aí, ela sai fora. Saiu fora, ele fica atrás. O roque estava onde a tua tia, disse, sai fora. Saiu fora, ele fica atrás, não. Foi, pareceu, só dia seguinte, aí dez horas. Dia seguinte, estava com o braço no gesso, com o comprimento do cabeça, com as poliças. Quem que aleijou a senhora? A minha filetira respondeu, disse, sou eu. Foram nas quadras? Nas quadras, já na lendinha. Chegaram lá na lendinha, na lendinha, na esquadra, e chamaram a atenção. Ela ficou presa, de sexta-feira. Pronto, a mudea ficou presa, estava aí mesmo aí. Domingo também, família, disse, família, duas vezes que lhe chamaram. Senhora, conversa. Ele disse, nada, ele tem que ir mesmo na comarca. Pronto, a dona disse, chegaram com acordo, domingo, família toda vieram. Chamaram a atenção no marido. Já está aqui bastante tempo. Vamos conversar, não vamos consumir. Porque a miúda, até criança pequena, não pode parar na comarca. Tem que retirar a queixa. Ele tem que retirar a queixa. Ele aceitou. Pronto, chega a segunda. Tirar a queixa e ela passar a... Sim, ele aceitou assumir. Ele aceitou. Chega segunda-feira, virou mais. Não quero tirar a queixa. Pronto, terça-feira, fomos lá mais. Polícia disse, assim, como que fica? A miúda vai na comarca, vamos ter que tirar a queixa. Só negou, mas aumentou a boi das coisas aí. Negressamos em casa. Quarta-feira, aceitou a tirar a queixa. Era a própria tirar a queixa que trouxe. Tirou a queixa. Consumiu, para antes da polícia mesmo, pegamos 30 mil e quantos, entregamos. Ele pegou na assinatura, sim, sim, não, está aqui a estrutura. Vai tirar a miúda no cadeias. Bom, é sempre bom que problemas desses com vizinhos, e aí trata-se de uma pessoa que tem uma casa e que alugou, arrendou, perdão, parte da sua casa para outra pessoa. Na verdade, convivem com vizinhos. Não lidam bem. Eu, se for viver para casa, para um anexo para a casa de alguém, eu não tenho de ser exatamente amigo do meu senhorio. Não preciso. Eu não preciso, sequer, se não for o caso, de cumprimentá-lo. Se não dá, não dá. Mas, por educação, as pessoas cumprimentam-se. Bom dia, porque é bom. É bom, porque, de repente, até eu, como inquilino, que vivo na casa, um dia, se o meu senhorio estiver aflito por alguma coisa, eu vou sair e vou ajudá-lo, porque ele precisa de ajuda. Essas coisas são as tais cenas nossas que devem ser resolvidas por mediação. Devem chegar pessoas mais velhas, porque essa senhora, a senhoria, não é mais uma menina, mas a outra é um pouco mais jovem. Eu gostava de ver o tamanho e a idade da filha, da senhora que deu essa pancada nessa mulher, porque essa senhora levou uma surra a sério. Mas lhe deram bem. O olho da maneira que fez soco. Alguém vai pensar que é um homem que deu um soco a essa mulher. Domingo, mostra o olho dessa mulher. E ainda levou com o Moxarico, o tal Moxarico se pressupõe, com a explicação de um lado meio crítica, do outro lado pior ainda. E ela mostra uma coisinha no braço que nem parecia que aconteceu alguma coisa. Mas aquela senhora lhe deram. braço, o ombro, frimentos, pontos na cabeça. E afinal, afinal, ela até paga, paga, em dia, a casa onde ela vive, o espaço que ela ocupa. São esses desentendimentos porque tirou a máscara, porque isso e para aquilo. Parar, parar, para ir parar a esse ponto. Senhoras e senhores, quer dizer, é muita brutalidade. Nós estamos completamente fora de nós. Olhem bem para isso. Olhem para esse olho. Isso parece, isso parece, parece muitas vezes os pugilistas. Parece os pugilistas quando são rebentados literalmente no ringue e saem com os olhos fechados que praticamente não veem. Porque houve uma vez que um lutador nosso ganhou uma luta nos Jogos Olímpicos, ganhou uma luta, e o nosso lutador tinha os olhos todos fechados. Mas nós não vimos o outro, só vimos já, a notícia passou. Eu me perguntei assim, se o olho do que ganhou está assim e o que perdeu está como? Meu Deus, olha, olha, eu peço à polícia, já que a senhora retirou a queixa e agora está arrependida de a ter tirado porque, pelos vistos, deixou de ter assistência e 30 mil quanzas não pagam um tratamento para aquela senhora voltar ao normal. Eu acho, eu só acho, como consumidor, como uma pessoa que vai a centros médicos, a postos médicos, a hospitais, a clínicas, eu acho que 30 mil quanzas não resulta naquilo. Eu acho, é a minha opinião, atenção, pode ser até que resulte. Mas se ela já voltou aqui é porque está arrependida de ter aceitado os 30 mil quanzas em função de retirar a queixa. Aí é a vez de entrar, então, a administração local, que vem alguém do mais famo, que conversa com as pessoas, mediando, ficando no meio, chamando um a razão, outro a razão, e tentando com a polícia, com outros mais velhos do bairro, inclusive, chegar a um entendimento. Nós podemos. Vamos para a nossa pergunta do dia. Como evitar que os problemas causados pelas crianças não afetem a relação dos adultos? Num caso como esse e noutros casos também. Informação, TV Zimbo é o nosso Facebook e é para lá que devem mandar as vossas opiniões, as vossas respostas. Diariamente, vários problemas sociais e não só chegam à nossa página do WhatsApp. Hoje, vamos lhe dar a ver um vídeo dos moradores do Porto Pesqueiro que pedem a intervenção das autoridades para que se resolva o problema da vala que transbordou e têm deixado o bairro inundado. É para vermos agora. Por favor. Boa tarde, senhor administrador. Desculpa incomodar. Aqui fala o senhor João Batista, morador do Porto Pesqueiro, morador do setor 2. Eu pretendo fazer uma denúncia com relação à nossa vala. Senhora administrador, desde as últimas chuvas que se abateu, a nossa vala até agora continua entupida e as águas estão em direção ao setor 2. Então, com relação a isso, por isso eu fiz esse vídeo para mandar ao senhor administrador. Por que? Porque nós falamos com alguns dos nossos irmãos da Comissão de Moradores. Segundo eles disseram, vocês na era do senhor Cambila, vocês não tinham essa coragem de falar com relação às águas e às outras coisas. Então, achamos melhor fazer esse vídeo para mandar ao senhor administrador, porque isto também é uma ameaça para a nossa saúde pública, principalmente nós como moradores do setor 2. Agradecer que o nosso administrador visse bem o vídeo, porque mesmo a esta hora, o pôr do sol, os nossos idosos e as nossas crianças não conseguem ir e chegar em casa sem estar com os pés molhados. Conforme o senhor do nosso administrador sabe que nós temos a única nossa padaria aqui no Porto Pesqueiro. A partir do setor 3 até o 1 depende dessa única padaria. Nós só mandamos aos nossos filhos na padaria às tardinhas e as crianças voltam sempre com os pés molhados, tanto faz os idosos, mesmo qualquer um de nós. Então, isso está desde as últimas chuvas. Pedimos um grande favor ao nosso administrador para ver essa situação, porque as águas estão mesmo a ilundar o setor 2, conforme o senhor administrador vê. Está um riancho lá no fundo. Então, é tudo. Meu administrador e nosso administrador e nosso irmão. Desculpa, desculpa mesmo de coração. É a única coisa que tinha que fazer, fazer esse vídeo e mandar ao senhor administrador. Não partilhamos com ninguém e não vamos partilhar com mais ninguém esse vídeo, a não ser o nosso administrador. Boa tarde. Esperamos que o nosso irmão administrador veja o vídeo e nos dize alguma coisa. Faça a voz. Só o senhor administrador é que deve fazer por nós. Faça a voz mesmo. Boa tarde. Temos pessoas de direito, pessoas de direito, veja. Um pacato cidadão, a pôr pedra, com água podre, a mesma pôr pedra, só para as pessoas poderem passar. É triste. É triste isso. Essa é a realidade. Isso não é mentira, não é medo, não. Essa é a realidade do que estamos a viver. É a realidade do que estamos a viver. Porque assim não se vive. O que é que estão a fazer? Só querem do povo quando tem eleições. Só. O povo não presta, o povo não presta. Isso assim é... Vê como é que está. Vê como é que está. Onde é que o povo passa aqui? Me diz ainda o senhor administrador. Onde é que o povo passa aqui? O povo aqui passa onde? Pisa onde? Está onde o povo? Os crianças nem conseguem entreter na rua, nem conseguem passar. É triste. Está bem. Vou te enviar. Está bem. E porque tudo isso acontece, vamos ouvir o que disse um morador da zona, uma pessoa que mora há mais de 10 anos. Por favor. Primeiro, quando reabritou-se ali a estrada principal, o Capaco para a cidade, não é? Então, trouxe-me umas aberturas tão grandes, tão valas grandes. E depois me dizia, agora eu trouxe a vala. Eu botei a vala grande e eu te aprecio a vala. Mas seria tão bem, é que aqui agora, eu tenho perto de uma intensidade tão grande. E quando eu disse com areia, quando eu viesse para cá, para ter para baixo, já que aqui está ingressado, eu me disse todo dia para o porto pesqueiro. Os carnais todos estão de desgoto. Estavam todos entupidos. Uma delas estava lá. O fio era maior. E agora ficou assim, tapado. É areia. E o porto pesqueiro, o que ele fez? Achou para o público que até quando se houvesse, a água vinha para o porto. O lixo todo para o porto pesqueiro. Então, pensou, na outra cadeira, que tinha que haver esse engrandeamento. Só que não pensou que futuramente deveria ter problemas para outras pessoas. O bairro, solução. O lixo não vai para esse lado e fica aqui presa e as águas estão montando a modalidade. Porque também a água está entupida, já está entupida. Vai para aquele lado ali. Vai no canal. Para o bairro. O bairro. E o bairro não tem outra história. Já morreu um menino, 13, 14 anos. Já lasca 3 anos para cá. Essa altura, nesse momento, como falaram, é um caso praticamente quase a administração do bairro. O bairro já tem crescimento, mas, segundo dia, eles já foram parar. E vieram já essa necessidade para administração do distrito. Até lá, no distrito, não vem. E estamos vivendo. Estamos emocionando. Tipo, vocês ainda não estão a chover. Quando chove, como é que fica? É uma lástima. É uma lástima. Quando chove, é uma lástima. Quer dizer, os que vivem para aqui. Eu vivo para o Rio mais em cima. Mas, vivem para aqui, na verdade, os poços vão, desaparecem as águas, os gigões, e por aí fora. O problema sério. Quando chove, é um problema tremendo. Nessa altura, quando chove, o caminho das águas é pecilado. Já não tem mandio. Para aqui já não vai, é pecilado. E este ano mesmo, por mais chuva, ainda normalmente, quando chovesse, uma, duas, três horas, parava as águas. Mas hoje já não para, porque está aqui no distrito. O lixo todo vem para cima e as águas vem para lá. Há bem dessas dificuldades. Nós só pensamos que talvez reforçam mesmo, talvez, a informação para administradora do distrito. A nossa equipa contactou a administração local para saber sobre esse assunto, sobre essa preocupação dos moradores. Foi ao telefone. Vamos ouvir. Sobre este assunto, nós, a administração, temos a informar que nós, a administração, fizemos, recebemos a informação por palco da comissão dos moradores, informamos a quem tem direito, porque isso não era só, não só nos preocupa a vala do povo pesqueiro, mas também nos preocupa as outras valas que o distrito tem, porque há dois meses atrás conseguimos fazer a limpeza da vala do soroca e também pretendíamos fazer, porque são valas muito próximas da outra e nós pretendíamos fazer a limpeza desta vala do povo pesqueiro, só que infelizmente não conseguimos terminar o trabalho da limpeza desta mesma vala porque foram retirados os meios pelo respondedor técnico da UTGSL. A administração está preocupada, uma vez que é da responsabilidade da Unidade Técnica de Gestão e Estacionamento de Luanda na manutenção e limpeza de todas as valas, nós fizemos a nossa pauta, informamos e estamos a continuar a solicitar o apoio, porque nós, a administração, não temos nenhum meio para fazermos limpeza desse tipo de vala, precisamos de uma giratória de braço longo, oculto, do aí basculado e uma bobquete, que nós, a administração, tomamos boa nota e vamos continuar a bater, a contactar a direção da UTGSL, no sentido que brevemente nos possam nos ceder, então, esses meios que é para nós limparmos, não só a vala do povo pesqueiro, mas também temos a vala da GDK, a vala da Pumangô, a vala da Suá da Costa e da Ponte do Edu, que também preocupa, porque se essas valas não estiverem limpas ainda nessa fase, quando caem, então, as grandes enxurradas, vamos ter, sim, um número de casas inundadas e até outros casos que nem convém pronunciar. Há uma parte na exposição desse elemento da administração que gostei muito. Ele diz que estavam a fazer a limpeza das valas e que os meios foram retirados pela unidade própria que depende do governo da província de Luanda. Logo, a nossa pergunta está no ar. Porquê? E nós vamos, com certeza, ter uma resposta, porque todos nós, conhecendo a governadora que nós temos, vai querer saber por que razão é que estes meios foram retirados antes do trabalho ter terminado. Logo, não terminou, vamos continuar a deitar lixo nessa vala e vamos continuar a fazer o que bem entendermos. Eu lembro-me bem que aquilo não era um bairro e, tal como muitos pontos de Luanda, os problemas começam a surgir quando os meus concidadãos, angolanos como eu, vindo de outras províncias onde havia guerra, principalmente, e muitos não só, ouviram dizer que em Luanda a vida era muito mais fácil, era tudo muito mais barato, o emprego se encontrava muito mais rapidamente. Muitos angolanos vieram de outras províncias e começaram a fazer bairros em locais onde não deviam. Porque aí, no bairro pesqueiro... Segundo o Pedro Pache, que conheces, que há casas quase junto ao mar. Isso pode ser um dia uma desgraça. Vá que o mar tenha, 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 que existe uma calema. Que qualquer coisa avance por aquele bairro. Isso vai ser um problema. Como existem muitos bairros, as pessoas que vivem nos bairros de risco, estes moradores aí, foram viver para um local onde eram fábricas, onde não existiam residências próximo a valas de drenagem, que vinham de outros bairros bem mais pequenos. Aquela zona toda de um golaquiloange. Eu disse um golaquiloange, estou a afinar. É um golaquiloange. Então, tudo isso são problemas que Luanda foi tendo, e agora estamos a pagar, por quê? Porque somos 7, 8, 10, 12 milhões, já nem a conta temos. Não há espaço aqui. E todo mundo, hoje, como os espaços acabaram, existem aqueles também que fizeram posições de vigaristas. Tinham na Boa Vista, tinham no Porto Pesqueiro, e foram ganhando casas. Um dia vão ser descobertos. Um dia vão ser descobertos. Para além daquelas outras pessoas que inventam barros. Nós aqui já tivemos um problema. Também de um bairro em que as pessoas exigiam água, luz, polícia, numa zona completamente às escuras, onde não tinha havido luteamento por parte da administração de Viana. Ou seja, aquele bairro não existia. Bom, ainda hoje você vai ver. Dois jovens foram à padaria comprar pão, e encontraram uma lâmina dentro do alimento. Eu vou explicar melhor esse destaque. Jovem encontra lâmina dentro do pão. E outras mais matérias você vai ver daqui a pouco, meu editor. Jovem encontra lâmina no que beu. Até já! E também na Maianga, na rua Amílcar Cabral. Naturmed, a solução para o seu problema de saúde. Quero fazer um convite a todos os telespectadores do programa Fala Angola. No dia 24 de dezembro, você não pode perder o programa especial Fala Angola e vai poder ver mais uma vez o trabalho dessa equipa, com a participação especial de alguns dos vários parceiros e colaboradores do programa. Para além disso, esse é um programa que foi gravado ontem no Miami Beach. Muito obrigado ao Miami Beach pelo espaço que nos deu. Nós tivemos, por exemplo, o Dr. David Bernardino, perdão, Domingos Bernardino, que é o homem forte, o naturopata da Naturmed. Doutor Luandino, muito obrigado. A Vera, nós tivemos também o Dr. Chano Moreira aí. Um programa muito lindo, para além de nós termos tido também telespectadores que foram beneficiados da ajuda de muitos de vocês. Não percam, sexta-feira, dia 24, o especial Fala Angola. Agora, um caso arrepiante. Dois jovens do município de Viana foram a uma padaria, normalmente, como sempre, comprar pão e foram. Só que, para o espanto dos jovens, dentro do pão, do alimento, corre mais, corre mais, está muito lento, um objeto cortante, havia. Apanhe essa história na reportagem do... Acompanhe melhor, na reportagem do Virgílio Fula. Jovem come pão com lâmina. É agora. Você já parou para pensar? Dar uma mordidela em uma sandes e no interior encontrar um objeto cortante? Ficou surpreendido, pois, é um facto. Aconteceu com dois jovens no município de Viana, Edna e Jorge, que foram a uma padaria e passaram por isso. No ano de nove do mês em curso, saindo da escola, compramos uma merenda. E ao longo da caminhada, partilhamos a mesma. Compraram onde a merenda? Na pastularia, junto ao candando. E no interior da mesma, encontramos uma lâmina usada. Imediatamente voltamos até o estabelecimento. Encontraram uma lâmina no interior da merenda? Usada no interior da merenda. Isso é sério? Sério. O colega, ao mastigar os alimentos, nota que a lâmina havia prendido os dentes. Sério mesmo? Sério. Edna conta que, depois de tudo, fizeram uma participação à 43ª Esquadra da Polícia de Viana, que culminou na detenção de dois funcionários. Mas que o processo está moroso. Recorremos até a esquadra mais próxima, forneceram-nos um patrulheiro e o patrulheiro acompanhou-nos até ao mesmo estabelecimento. O processo ficou a decorrer que até a data atual não temos informação, nem somos submetidos a exames médicos para saber necessariamente se aquela lâmina era segura ou não. A jovem também acrescenta que tem traumas e que já não come pão. Psicologicamente, eu já não tenho uma saúde estável, porque não tenho dias tranquilos sem saber o meu estado cirológico desde o dia que ingeri os próprios alimentos. Se ela convidasse para ir, por exemplo, a um café, comer alguma coisa, de repente, serviria-se uma sandes, qual é a imagem que viria naquela sandes? Estaria diante de uma lâmina. Tenho medo, vivo traumatizada. Pedia mesmo, encarecidamente, que os órgãos de tutela se pronunciassem. Bom dia, pessoal, repórter da maçã de Falangola, gira-fona. Vocês têm um momento em casa, de uma moça, deixe-me lá. Eles foram para a Falangola, Edna Cunha e Jorge Palanga, que no dia 9 vieram aqui, disseram que compraram uma sandes, que tinha lâmina ao meio. Queríamos saber se falar com o responsável da loja. Esse caso já está na polícia, não é? O responsável agora não está. Não está. Essa informação é verdadeira? Essa informação é verdadeira. Como? Essa informação é verdadeira. Exato. Apareceu a lâmina no pão. Ele disse que apareceu a lâmina no pão. Eu quando fui lá, não estava. Eu não estava aqui naquela hora, mesmo não estava aqui. Estava aqui, só as fregadas. Ok. Como é só? Morte. Eles levaram depois. Está na cadeia? Está na cadeia até lá. Precisamente neste estabelecimento, onde Edna e Jorge, no passado dia 9 de dezembro do ano em curso, compraram a sandes, ou a merenda, como quiser, e para a surpresa dos mesmos, depararam-se no interior da merenda uma lâmina. Tentamos contactar um dos responsáveis da loja. O responsável máximo não está. Segundo ele, confirma que de facto houve uma lâmina no interior da merenda, mas não se sabe de certo se foram os funcionários que colocaram a lâmina no interior ou então o casal que comprou no caso a merenda. Ouvimos o jurista Zacarias Jeremias que fez um enquadramento jurídico sobre o caso. É preciso que os comerciantes tenham em conta quando estiverem a fazer a prestação de serviço. Digo, quando estiverem a fornecer um produto, e é preciso que eles estejam atentos, que tipo de produto estejam a fornecer e qual é a qualidade que ele apresenta para o consumidor. O pão serve para saciar a fome de uma pessoa. E quando neste pão nós encontramos um objeto cortante, como é o caso da lâmina, já ele tem um fim diferente, pode ferir, tal como aconteceu com esta senhora. A lei vai mais adiante no seu artigo 6º sobre a proteção à saúde e a segurança física. O artigo 10º sobre o direito à reparação dos danos. Aqui no direito à reparação dos danos, a lei diz claramente que independentemente de culpa do fornecedor, ele deve arcar com as consequências. A Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, a DIC, foi mais longe, reprovando veemente o ocorrido e pediram a responsabilização criminal das pessoas envolvidas e o encerramento da referida padaria. Nós, a DIC, queremos aqui fazer um apelo que padaria do gênero não pode existir porque nós não estamos complacentes com esta situação. É inconcebível alguém que vai pedir uma sandes e dentro dela vamos encontrar um objeto cortante. Aqui a responsabilidade poderá cair uma responsabilidade penal para as pessoas que confeccionaram e fizeram a preparação do alimento e também uma responsabilidade que vai recair sobre a própria empresa. A lei da defesa do consumidor acarreta consigo algumas exenções a aplicar. E para nós, a DIC, achamos conveniente aplicar a sanção mais pesada, que é a interdição total da atividade dessa mesma padaria. Nossa equipa seguiu até a 43ª Esquadra, onde fomos recebidos pelo comandante municipal e o comandante local. E fomos informados que os dois jovens estiveram detidos e encaminhados posteriormente para o Tribunal de Viana para o julgamento sumário. E já no Tribunal de Viana, fomos informados pelos funcionários que os mesmos jovens foram transferidos pela Procuradoria-Geral da República no posto policial da Vila Azul, em Luanda Sul. Do Tribunal de Viana, partimos para o posto policial da Vila Azul para mais esclarecimentos. Encontro-me no posto policial da Vila Azul, no território de Luanda Sul, onde foi recebido pelos dois comandantes, que foram muito cordiais com a nossa equipa de reportagem. Falo concretamente do comandante Cali e do comandante Nuculau, que em ofa informaram-nos que os dois jovens, inclusive, que estavam envolvidos nessa situação, que dava conta dos dois clientes que queixaram que, por serem deparado com uma lâmina no meio do pão, fizeram participação à 43ª esquadra, já se encontram detidos aqui, neste posto policial de Vila Azul. E dizer que também este caso já é do domínio da Procuradoria-Geral deste posto policial. As imagens são de Romão Albano. Eu sou o Virgílio Fula, o repórter da nação. Fiquei preocupado com o final dessa história. Porque, afinal, os jovens que foram presos são trabalhadores da empresa, não é? Agora, se eles trabalham no balcão, se eles não são padeiros, porque a pastelaria tem fabrico próprio, e ainda por cima escrevem mal, lá na porta estava escrito Ressóis, é Rissóis. Está bem? Rissóis. Ainda vendem com lâmina. Que é um bocado que vão pôr lá uma tesoura. Então, porquê que o vendedor é que está na cadeia? Quanto ao representante da DIC, disse muito, muito, de forma muito concisa, muito certa, muito certa, esse local, por lei, devia estar fechado. Não devia estar aberto. Tem de ser encerrado. E depois, tem de haver uma vistoria, tem de passar uma fiscalização lá, para saber como é que aquela lámina foi lá parar, porque... era uma sandes que eles, dois jovens, resolveram dividir, provavelmente porque, se calhar, tinham pouco dinheiro, e resolveram dividir uma sandes, que tinha uma lámina dentro. Um pão, uma merenda. Tinha uma lámina dentro, que podia ter trazido consequências gravíssimas para a saúde de um deles. Por sorte, a lámina, segundo a Gisela, creio que esse é o nome dela, prendeu uma parte da lámina, prendeu nos dentes do outro jovem. Ainda bem que ele tem o dente um bocado aberto. Dizem que a minha mãe me deu bons dentes. Porque isso podia ter sido uma desgraça. Aqueles alimentos não podem ter aquele local aberto. Para já, fiquem a saber de uma coisa, pão não é saudável. Comer pão não é saudável. O outro tinha dito como a mandioca, a batata, criticaram o ministro. Mas é verdade. Pão não é saudável. E depois, você nunca vai ver a mandioca nascer com lámina. Interval. Direto da redação, Leda Macuéria, boa noite. Diz-me, minha querida, como é que foi o teu fim de semana? Boa noite, Salud. Tranquilo, mas ontem estive a trabalhar, mas correu tudo bem. Estamos aqui para servir o país. Hoje o jornal é teu? Sim, durante esta semana. O que é que nos vais trazer agora, no Fala Angola, como destaques do jornal que vais apresentar às 20 horas? Vamos aos destaques do jornal. Jornal da Zimbo de hoje, Ministra da Saúde, garante que até janeiro do próximo ano, Angola terá todas as condições criadas para o início da vacinação contra a Covid-19. Silvia Lutucuta anunciou também que as primeiras doses das vacinas começam a chegar ao país em fevereiro de 2021. O assunto foi analisado hoje na 12ª sessão do Conselho de Ministros. Em Benguela, vários cidadãos falam em quadra festiva difícil, fruto das restrições impostas pela Covid-19 associada aos elevados preços nos principais produtos. Já a cidade de Lubango registra grande agitação por esta altura. Agências do BPC em Holanda continuam a registrar enchentes, provocando deste modo a indignação dos utentes. Além fronteiras, Rússia e Ruanda enviam militares para a República Centro-Africana. Estes e outros assuntos você vai poder acompanhar no Jornal da Zimbo pontualmente a partir das 20 horas. Mas, Salud, é contigo. Tu, Leda, gostas de, ou pelo menos usas, produtos lácteos? Faço alergia, mas tenho alguns em casa por causa do meu filho. Está bem, então vá lá trabalhar, que isso não é para ti. Isso é fantageno. É já a minha querida vez pelo Jornal. Obrigada. Por isso é que eu falo da Delimel. A sobremesa Delimel é um produto nacional que ajuda os nossos campeões a vencer. O Carlos Moraes, por exemplo, também o Petra de Holanda, não dispensa nunca o nosso Delimel. Carlos. Muito bem. Delimel é para campeões. Obrigado a todos. O programa de hoje terminou. Ainda temos mais. Volto a chamar a vossa atenção para o nosso programa da próxima sexta-feira. Um programa especial de Natal. Para já, fala comigo, arroba.tvzimbo.com é o nosso e-mail. Podem usar também os números do telefone 922-2259-18 e o 928-551-641 para mandarem as vossas denúncias. O nosso abraço especial de hoje vai para o Avó Cló, que não perde nenhuma edição do programa Fala Angola. Muito obrigado pelo carinho. A todos vocês desejo uma noite muito, muito especial. Obrigado, Deus vos proteja. E fiquem a saber que se hoje conheceram alguém especial, alegrem-se. Nunca se esqueçam. Joelhem, humilhem-se e acreditem. Hum, chique coração.